Cuidar da terra exige conhecimento, dedicação e vontade. O que não falta para os alunos da APAI que cuidam da terra da Associação em Osório, desde que a Emater iniciou um projeto em parceria. A vivência e a troca de experiência entre professores, alunos e os extensionistas é o principal ganho dessa iniciativa que nós vamos mostrar agora para vocês. A paixão pelo contato com a terra não é exclusividade dos agricultores. Alguns portadores de deficiência extravasam a alegria em contato com a natureza, adoram mexer na terra e plantar. Eles são muito ativos e se a gente tranca eles na sala de aula, num contexto de sala de aula, fica mais difícil para eles. E quando a gente sai para fora das portas da sala de aula, quando a gente vai para esse espaço, eles têm uma autonomia e uma disposição para as coisas muito maior. Então eles adoram poder estar nesse espaço e fazendo as coisas que eles fazem. Eles são muito participativos, eles gostam muito disso. Aqui, ó. Gostar aqui, ó, diz ele. Vem mais perto, né? Estes laços de proximidade e cuidado com a terra vêm sendo reforçados pela EMATER através do projeto Abraçando a Natureza. O trabalho é desenvolvido com alunos da PAI de Osório desde 2016. A EMATER chegou para nos ajudar nesse processo, ela nos dá mais, digamos assim, conhecimento. Porque nós, professoras e eles, assim, a gente vai tateando, né? Vai buscando informações e tal, mas é muito no tato, assim, naquilo que a gente vai estudando. A informação mesmo, o auxílio, o suporte vem deles, né? E isso nos deu o corpo ao projeto. Nos deu um sentido mais direcionado para o projeto. Então poder fazer com eles a questão de plantar, plantar as mudinhas de engar, que daí a gente vai descobrir o que é esse engar, quem conhece, né? E daí tu começa a explorar esse espaço junto com a EMATER é muito melhor, né? Tem um sentido muito mais significativo, assim. Como que nascem as plantinhas, né? A gente vai exercitar o plantio e observar o crescimento aí da germinação das sementes. Os extensionistas, então, trabalham para atender as necessidades dos alunos e explicam tudo na teoria e na prática. A gente traz o lixinho da cozinha, ergue um pouquinho aqui, bota ele embaixo e volta as folhas. Como se faz o composto, a muda, a horta, a importância do alimento e de cuidar da natureza, entre tantas outras coisas. Mas o que eles gostam mesmo é de colocar a mão na terra. É muito produtivo para os alunos da PAI, porque eles têm espaço aqui na natureza. Esse espaço da natureza vem mais a juntar com atividades foras, não sendo da natureza, que ajudam para outros tipos de propósito. Na sala de aula, nas atividades. E aqui é muito bonito, porque é na natureza. Daí a gente vem para a horta, a gente vai para a caminhada, vai para a terapia. E esse trabalho ajuda muito nisso. O projeto envolve não só os alunos, mas a direção, professores, funcionários e as famílias. A EMATER já está no segundo ano desenvolvendo esse projeto, procurando justamente essa inclusão social, trabalhar com as habilidades que eles possam exercitar, os plantios. Isso vem colaborar também com a melhoria da qualidade de vida, com o alimento, que eles vão replicar isso nas próprias famílias. A gente sempre tenta envolver a família, os funcionários, os professores, não só focando nos alunos. Esta corrente, que envolve tanta gente, mostra que se cuidando da terra, plantando e regando, se pode colher bons frutos. É um envolvimento muito bom, que as crianças têm gostado, a escola toda tem se envolvido. e a gente tem procurado sempre fazer esse trabalho coletivo na escola, com as turmas, para que eles realmente se envolvam, desenvolvam a coordenação motora e principalmente com o foco de produzir alimento para a escola e também para as famílias. Para que tenha esse viés também de produção de alimentos em pequenos espaços, enfim, de ver o cultivo realmente de algumas hortaliças. E os alunos têm gostado bastante, eles nos dão um retorno muito gratificante, um aprendizado mútuo, vamos dizer assim. A gente também aprende bastante e tem trabalhado muito com eles nesse sentido, do envolvimento coletivo. Esta vivência possibilita muitas trocas, traz alegria e faz bem para a alma. Esse processo foi muito bem para nós. deixou nosso coletivo mais bonito, é, deixou mais bonito. E o que tu mais gostou de fazer? Ai, mexer na terra, conhecer mais natureza, nós não conhecia ainda. Dá uma fazer em casa, eu aprendi aqui, eu estou fazendo em casa também. E eu queria agradecer a EMATER, a PAI e o Cicred, por dar o patrocínio para a serramenta no começo do ano, para fazer esse trabalho aqui na escola, foi muito importante para a maior escola. O lindo, lindo! O lindo, lindo!